Aprenda nesse vídeo como fazer a missão, visão e valores do teu negócio, passo a passo, aqui na tela do meu computador. Então, vem comigo! Primeiramente, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. Dessa forma, você nos incentiva a produzir cada vez mais conteúdo de valor para você e também é totalmente de graça. Faz isso aí e ajuda o nosso canal. Se você está assistindo por outra rede social, como o Facebook, Instagram, curta, compartilha e comenta, dando a sua opinião sobre esse vídeo ou então marcando também alguém que pode se interessar por essa dica. E lembrando que aqui embaixo tem um e-book totalmente gratuito para você fazer o download com 20 estratégias de marketing. Vai lá e baixa agora mesmo. Para ficar ainda mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou para a tela do meu computador. Então, fica comigo aí até o final, porque isso aqui é muito importante para você gerar ainda mais credibilidade para o teu negócio. As pessoas dão muito mais valor para empresas que têm essas informações já definidas e isso vai servir para outras coisas, como, por exemplo, a tua criação da tua marca. Quando você, de repente, vai enviar uma apresentação para algum cliente, se você tiver isso já definido, também gera mais confiança. Então, aqui eu vou te mostrar como é que você faz tudo isso de uma forma rápida, prática e que gere essa autoridade que você está buscando. Então, bora lá! Então, vamos lá! Como é que você faz a missão do teu negócio? Aqui eu estou considerando que você já tem essas informações. Se você não tem, você tem que fazer um briefing, ou seja, coletar essas informações antecipadamente com a pessoa que é a dona do negócio ou então os gestores, o gerente ou outra pessoa que seja responsável por aquele negócio. Se você mesmo é o dono, então vai ser fácil para você montar, porque você já tem essas informações. Vamos supor que você tenha uma lavanderia. Como é que seria a missão de uma lavanderia? A missão é o grande serviço, o grande propósito do teu negócio. Você pode levar isso para um outro nível, do tipo de trazer uma economia sustentável e tudo mais para o teu negócio, para a cidade. Pode levar para esse lado. Mas o nosso objetivo aqui é de fazer uma missão de visão de valores rápidos. E eu sempre parto do princípio de que tudo que você coloca aqui, você tem que cumprir. Então, qual que é o objetivo? Comercializar o serviço de lavanderia, oferecer o serviço de lavanderia, lavagem e secagem de roupas na cidade em questão que você atende. Então, vamos supor que essa lavanderia fosse Itajaí e eu quero fazer a missão dela. Então, eu colocaria aqui, oferecer serviço de lavanderia, lavanderia e secagem de roupas. Não sei se os termos estão exatamente corretos, mas se tiver, você vai entender o conceito. Oferecer o serviço de lavanderia e secagem de roupas em Itajaí. Vou colocar aqui, Santa Catarina e região. Com qualidade, atendendo as necessidades dos clientes. Aí, você tem que tomar muito cuidado com os pontos que você coloca aqui. Vamos supor que você colocasse aqui sempre com o melhor preço. Se você colocar sempre com o melhor preço e, de repente, surge depois um concorrente e cobra mais barato que você, você já não vai estar atendendo a sua missão. Isso passa realmente que você não está alinhado com aquilo que você se propôs. Então, sempre tudo que você colocar na missão, você tem que cumprir. Isso é muito importante. Deu para entender? Maravilha. Vamos agora para a visão. Visão é onde você quer chegar com o teu negócio. De repente, você começou em Itajaí, mas você quer ser reconhecido em todo o estado de Santa Catarina. Beleza. Então, você pode colocar isso. Ser reconhecida no segmento de lavanderias como uma referência. De repente, você quer ser reconhecido como uma empresa sustentável. De repente, a tua grande visão é de ser pioneira no segmento, de, de repente, trazer uma cultura nova para as pessoas, enfim, aí você tem a sua visão de onde você quer chegar com o teu negócio. Aí você coloca nessa parte de visão. Então, missão, o que você vai prestar? O que você vai vender? O que você vai fazer de fato? Visão onde você quer chegar. Qual o objetivo de onde você quer chegar com o teu negócio? E agora, os valores, é quais são os pilares que vão sustentar o teu negócio para que você cumpra a tua missão e também para que você chegue onde você está visando. E aqui está muito atrelado com os valores também do próprio CEO, do próprio dono, do gestor do negócio. Então, se ele é uma pessoa extremamente honesta, você vai colocar aqui, honestidade. Se é, de repente, a transparência em todo o processo, vai colocar aqui, transparência. Se ele preza muito pelo trabalho em equipe, você pode aqui, trabalho em equipe. Ah, se você tem também a questão de um preço flexível, adaptado à realidade de cada cliente, você pode colocar aqui, preço flexível. Enfim, você pode colocar quantos você quiser. Mas é que, normalmente, eu acabo colocando uns cinco, seis valores. Certo? Isso tudo aqui tem que ser aprovado pelos gestores. Então, se são vários donos do mesmo negócio, todo mundo tem que estar de acordo. Senão, realmente, ele não vai representar o negócio como um todo. Certo? Espero poder ter te ajudado na criação da missão Visão e Valores. Mas, lógico, existem outras metodologias um pouco mais avançadas que você consegue detalhar isso aqui de uma forma um pouco mais profunda e trazer muito mais informações. Mas eu sou sempre, pelo conceito, pela técnica do menos é mais. Se você faz uma missão Visão e Valores mais enxuta, mais objetiva, as pessoas tendem a ler e a consumir aquele conteúdo. Se você faz uma coisa muito complexa, foge um pouco do objetivo principal desse recurso e as pessoas não vão consumir. Então, com isso aqui você já vai ter missão Visão e Valores bem definidos no teu negócio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Lembrando que se você estiver assistindo por outra rede social, curta, compartilhe e marque também alguém que vai se interessar. Aqui embaixo tem o nosso ebook para você fazer o download totalmente gratuito. Eu fico por aqui, um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!